O que eu vou dizer agora? É a justiça social e vamos nessa, é pra valer, o nosso partido tá inteiro com você É o 15, é PMDB, é o 15 que está com você É o 15, é PMDB, é com o 15 que o povo vai vencer É o 15, é PMDB, é o 15 que está com você É o 15, é PMDB, é com o 15 que o povo vai vencer Mas chega de conversa, chega de falar O tempo se esgotou, não dá pra esperar e é pra agora É tudo urgente, não tem futuro quem não cuida do presente Vamos embora e vamos em frente Se a gente fica junto quem pode com a gente Vamos nessa, vamos fazer O nosso partido tá inteiro com você É o 15, é PMDB, é o 15 que está com você É o 15, é PMDB, é com o 15 que o povo vai vencer É o 15, é PMDB, é o 15 que está com você É o 15, é PMDB, é com o 15 que o povo vai vencer Você conhece bem a nossa história A gente tem tradição, muita seriedade O nosso time se chama Brasil Pelo povo brasileiro a gente briga com vontade A nossa luta é sem prégua A gente vai conseguir fazer justiça social De norte a sul, de leste a oeste O desafio é nacional Mas nós estamos unidos com muita força e coragem Para fazer acontecer E você deve vir com a gente Porque o nosso compromisso é com você É o 15, é o 15, é PMDB É o 15, é o 15 que está com você É o 15, é o 15, é PMDB É com o 15 que o povo vai vencer É o 15, é o 15, é PMDB É o 15, é o 15 que está com você É o 15, é o 15, é PMDB É com o 15 que o povo vai vencer É o 15, é o 15, é PMDB É o 15, é o 15 que está com você É o 15, é o 15, é PMDB É com o 15 que o povo vai vencer Legenda por Sônia Ruberti